Tu és fiel Senhor, meu Pai celeste Pleno poder aos Teus filhos darás Nunca mudaste, Tu nunca faltaste Tal como verás, Tu sempre serás Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim Flores e frutos, montanhas e mares Sol, lua, estrelas no céu a brilhar Tudo criastes na terra e nos ares Todo universo vem pois Te louvar Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim Pleno perdão, Tu dás Paz, segurança Cada momento me guias Senhor E no porvir, ó que doce esperança Desfrutarei do Teu rico favor Tu és fiel Senhor, fiel a mim Tu és fiel Senhor, fiel a mim Tu és fiel Senhor, fiel a mim Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim 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 Deus, cheguei aqui profundamente angustiado Dentro do peito o reflexo do pecado Soltam somente o arrabo que sobrou Deus, é muito triste o homem ser escravizado Fazia pena contemplar o meu estado Fui oprimido por carrasco opressor Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda Eu não mereço, mas a vida continua Eu quero pertencer a ti inteiramente Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela És o oásis que encontrei aqui na terra Senhor, me aceite da maneira que eu estou Eu levanto as minhas mãos pro céu E te aceito nesta hora Eu confio na vitória Meu amigo verdadeiro A esperança que restou Quero conhecê-lo bem melhor Minha vida eu ponho em tuas mãos Senhor, me mantém de pé Nesse barrapo de gente Faz-me ser um cidadão Deus, cheguei aqui profundamente angustiado Dentro do peito O reflexo do pecado Sou tão somente o farrapo que sobrou Deus, é muito triste o homem ser escravizado Fazia pena contemplar o meu estado Foi oprimido por carrasco opressor Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda Eu não mereço mais a vida continuar Eu quero pertencer a ti inteiramente Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela És o oásis que encontrei aqui na terra Senhor, me aceite da maneira que eu estou Eu levanto as minhas mãos pro céu E te aceito nesta hora Eu confio na vitória Meu amigo verdadeiro A esperança que restou Quero conhecê-lo bem melhor Minha vida eu ponho em tuas mãos Senhor, me mantém de pé Nesse barrapo de gente Faz-me ser um cidadão Eu levanto as minhas mãos pro céu E te aceito nesta hora E te aceito nesta hora Eu confio na vitória Meu amigo verdadeiro A esperança que restou Quero conhecê-lo bem melhor Minha vida eu ponho em tuas mãos Senhor, me mantém de pé Nesse barrapo de gente Faz-me ser um cidadão Senhor, me mantém de pé Nesse barrapo de gente Faz-me ser um cidadão De todas as coisas As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há para quem estar em ti, Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas que desceu na cruz É certo que provas virão investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor O mercado está vazio, seu trabalho já parou Os martelo dos obreiros, seu barulho já cessou Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor Toda terra está suspensão é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia Ele vem me emboscar Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões Aviões sem seus pilotos voam pra destruição O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia Ele vem me emboscar Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual Como os sons de muitas águas Nós ouvimos ecoar, aleluia Ao cordeiro, nós chegamos para o lar O rei está voltando, o rei está voltando As trombetas estão soando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia Ele vem me emboscar Vem me emboscar O rei está voltando, o rei está voltando As trombetas estão soando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia Ele vem me emboscar Ele vem me emboscar Vem me emboscar Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo Com o olhar de amor, com o olhar de Senhor, me atraindo pra si Pela fé eu contemplo no meio do tempo Jesus passeando E o seu esplendor, como o brilho do sol, envolvendo a mim Um homem de branco, ele está passeando no meio da igreja Eu me estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor Eu o vejo agora, pelos olhos das pés, ele está enxugando Todas as lágrimas, um homem de branco tem as marcas da cruz Não é outro, é Jesus Ele está perguntando, onde é tua dor? Porque tu choras tanto Ele quer te alegrar, tua vida mudar Meu amado irmão Está bem ao teu lado, ouvindo o teu pranto que choras calado Poderoso ele é, pode tudo fazer, abre o teu coração O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja Eu o vejo agora, pelos olhos das pés, ele está enxugando Todas as lágrimas, um homem de branco tem as marcas da cruz Não é outro, não é outro, não é outro, é Jesus O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor Eu o vejo agora, pelos olhos das pés, ele está enxugando Todas as lágrimas, um homem de branco tem as marcas da cruz Não é outro, é Jesus Um homem de branco tem as marcas da cruz Não é outro, é Jesus Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma É como fogo bem aceso em meu coração Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países Deste mundo perdido Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, sem ouvir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Só tu, Senhor, conheces os meus problemas Somente tu, Senhor, me ajudarás Porque sei que entre vivos, tudo em mim podes fazer Irei, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera, eu quisera, eu quisera Anunciar Anunciar Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera Anunciar 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 Para exaltar o teu nome, nasci para abençoar aos filhos teus, nasci como um presente para os meus pais, nasci para dizer que tu és grande, grande na terra e no céu. Grande em amor, sem classe social, és meu Senhor, meu Rei, minha luz, minha vida tem sentido, contigo ó Jesus. Nasci para te adorar, nasci para exaltar o teu nome, nasci para abençoar aos filhos teus, Nasci como um presente para os meus pais, nasci para dizer que tu és grande, Grande na terra e nos céus. Grande em amor, sem classe social, és meu Senhor, meu Rei, minha luz. Minha vida tem sentido, contigo ó Jesus, grande na terra e nos céus. Grande em amor, sem classe social, és meu Senhor, meu Rei, minha luz. Minha vida tem sentido, contigo ó Jesus. Minha vida tem sentido contigo, ó Jesus Minha vida tem sentido contigo, ó Jesus Atende, ó Deus, a minha oração Angustiado estou, já não sei o que fazer Orienta-me, ó Deus, pois tão fraco sou Quero te adorar, teu espírito quero sentir Renova-me, estende as tuas mãos Sustenta-me, não me deixe cair Eu sei, Senhor, não sou merecedor Tem misericórdia, não te afastes de mim Renova-me, estende as tuas mãos Sustenta-me, não me deixe cair Eu sei, Senhor, não sou merecedor Tem misericórdia, não te afastes de mim Rei dos reis A te quero seguir Angustiado ou não Tua presença quero sentir Na alegria ou na dor Tu és o meu pastor Pelo sangue na cruz Fizeste-me, não me deixe cair Renova-me, estende as tuas mãos Sustenta-me, sustenta-me, não me deixe cair Eu sei, Senhor, não sou merecedor Tem misericórdia, não te afastes de mim Não te afastes de mim Renova-me, estende as tuas mãos Sustenta-me, 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 não me deixe cair Eu sei, Senhor, não sou merecedor Tem misericórdia, não te afastes de mim Renova-me, Senhor Renova-me 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 É, Jesus Como Tu vê Estou de novo aqui Buscando Buscando Alguma coisa Para mim A minha vida Contigo É mesmo assim É, Jesus Só Tu me entende E conhece o meu coração Escuta agora Me aflita a oração Somente em Ti Eu sei que encontro solução Jesus Não ligue-se agora Eu chorar É que o meu coração Não pode suportar A grande compaixão Que Tu Tens dado a mim Jesus Jesus Neste momento Eu já começo a sentir Que a resposta já chegou Até a mim Estou chorando Porque sei que estás aqui Eu sei que É, Jesus São tantas lutas Que eu começo a pensar Que vou parar E não vou mais continuar O sofrimento Está a me consumir É, Jesus É, Jesus Ai, eu lembro Que Tu és advogado E que estás sempre presente Do meu lado Te conto tudo Meu socorro vem de Ti Jesus Jesus Não ligue-se agora Eu chorar É que o meu coração Não pode suportar A grande compaixão Que Tu Tens dado a mim Jesus Jesus Neste momento Eu já começo a sentir Que a resposta já chegou Até a mim Estou chorando Porque sei que estás aqui Jesus 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 Neste momento Eu já começo a sentir Que a resposta já chegou Até a mim Estou chorando Porque sei que estás aqui Porque sei que estás aqui Senhor Eu sei que Tu me sondas Sei também Que me conheces Se me assento Me levanto Tu conheces Meus pensamentos Quer deitado Ou quer andando Sabes todos Os meus passos Ainda que haja em mim Palavras Sei que em tudo Me conheces Senhor Eu sei que Tu me sondas 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 Deus Tu me cercas Sem voltar Tu me cercas Tua mão Em mim repousas Tal ciência é grandiosa Tal ciência é grandiosa Eu sei que Tu me sondas Se eu subo até o céu Se eu subo até o céu Eu sei que ali Eu sei que Tu me sondas Eu sei que Tu me amas Senhor Senhor Eu sei que Tu me amas Senhor Eu sei que Tu me sondas 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 A escuridão noturna Já passou E a estrela da alva posso ver Eu sei que Tu me sondas O choro a noite inteira Não parou Mas sinto A alegria renascer E muito em breve O sol irá brilhar E flores novamente Vão se abrir Eu sei que Tu me sondas Eu sei que quando o dia clarear De novo vou cantar Meus lábios vão sorrir Choveu 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 a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei É dor É luta É prova Mas quando a vitória vem A minha fé renova A minha esperança Não morreu Experiência Experiência Nova Para mim E se alguma lágrima Se perdeu Serviu Para regar o meu jardim O ancho do Senhor As recolheram As recolheram E cuidadosamente As levou E ao chegar na presença A doença do meu Deus O dia clareou O sol brilhou O sol brilhou Para mim Choveu 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 a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei, é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória vem A minha fé renova Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei, é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória vem A minha fé renova Eu sei, é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória vem A minha fé renova A minha fé renova A minha fé renova Amém.